Esse vídeo vai te arrepiar, te deixar de queixo caído O antes e depois de alguns famosos 23 do Brasil e do mundo Bom, senta na cadeira que muita coisa mudou Bloco social, começando Que tal começar pelo sertanejo Gustavo Lima? Acho que nessa foto ele tinha cerca de 15 aninhos Mas quanta coisa mudou na vida do rapaz? Que cabelo diferente, que barba diferente Olha aí, o antes e o depois, mudou ou não mudou? Deixa sua mensagem que eu quero saber Vamos lá, Xuxa Meneghel, a rainha dos baixinhos nos anos 70 e 80 Já era conhecida, mas muita coisa mudou Hoje Xuxa está com mais de 60 anos de idade Ainda continua linda sim ou não Olha aí o antes e depois Xuxa diz que nunca fez plástica Será? Não será? Chegamos a nada menos que uma das rainhas do funk Valesca Popozuda Acreditem ou não Mas olha ela hoje em dia Será que as coisas mudaram em sua vida sim ou não? O antes e depois, mudou ou não mudou? A gente chega a um sertanejo Lucas Luco Digo que nessa época ele parecia mais um esquentista E você? Olha o Lucas hoje em dia Será que mudou? Não mudou? O que é que você acha? Bom, qual deles mudou mais até agora? Olha o antes e depois do Lucas Luco Vamos com ela A gordinha Cláudia Leite Bom, no início da carreira ela era morena e gordinha Mas olha hoje em dia Será que mudou? Não mudou? Me conta Olha o antes e depois Na época do babado novo E agora com carreira internacional Mudou ou não mudou? Será que você sabe quem é esse rapaz? Sim ou não? Se eu te dizer que é Wesley Safadão E aí? Mudou ou não mudou? Ele já foi chamado de quem humano Olha o antes e depois Na época que ele era dançarino de banda de forró E hoje em dia Será que essas moças são lindas? Sim ou não? Simone e Simaria ainda na adolescência Olha elas hoje em dia Quanta diferença e quanta elegância E o antes e depois? Mudaram ou não mudaram? Achei que a Simone tá a mesma cara A Simaria também Esse rapaz aí é ator ex-global Muita gente lembra dele O Felipe Tito E hoje em dia? O cabelo, a tatuagem, a barba O rosto E o antes e depois? Mudou ou não mudou? Escreve aí quem mudou mais pra você até agora Será que você reconhece essa Uma das rainhas do funk brasileiro? A MC Beyoncé Olha ela A Ludmilla hoje em dia E o antes e depois? Mudou ou não mudou? O que é que você acha? Será que você vai conhecer esse rapazinho aí? É o Pablo Vittar Mudou? Não mudou? Assustou? Gostou? Amou? Me conta Olha o antes e depois E aí? Na época da escola e hoje Umas drag queens mais famosas do mundo E essa moça Bom, já fazia muito sucesso no Rio de Janeiro A Anitta Hoje em dia Tem alguma diferença pra você? Me conta Olha o antes e depois Mudou ou não mudou? Na esquerda ela já era conhecida Não tanto quanto é hoje E esse jogador aí? Bom, um dos jogadores mais queridos do Brasil Hulk Paraíba Será que mudou ou não mudou? Vamos ver o antes e depois E aí? Ele tá melhor jovem ou agora? Hoje em dia? Vamos lá Chegamos a uma mocinha super conhecida Grazi Massafera Quando ganhou Miss lá no Paraná E hoje em dia? Tá mais bonita? Sim ou não? Vamos de antes e depois E aí? Ela na época do Big Brother E hoje em dia Com mais de 40 anos Tem aí O pagodeiro belo Era belo nessa época? Sim ou não? E hoje em dia? Vamos de antes e depois E aí? O belo tá belo? Ou nunca foi belo? Ou sempre foi belo? O que é que você acha? Vamos lá E essa dupla Sertaneja aí Gordinha Hum Lindas E hoje em dia? Antes ou depois? O que é que você acha? Vamos combinar E aí? Será que alguma coisa mudou Na vida delas? Chegamos a Tati Quebra Barraco E essa diferença? Bom Promete E aí? Tati já fez mais de 10 plásticas No rosto Tá mais jovem agora? Sim ou não? Olha o antes e depois Chegamos a Bianca Andrade A Boca Rosa Ex BBB Tá bonita? E agora? Alguma coisa mudou? Vamos de antes e depois Hum Pra mim muita coisa mudou E pra você? O que é que você acha? Será que você reconhece essa atriz? Glória Pires Antes E hoje? O que é que você acha? O tempo foi bom com ela assim? Ou não? Eu acho que de cabelos brancos Tá mais bonita E você? Chegamos ao jogador português Cristiano Ronaldo No início da carreira Olha hoje em dia Mudou alguma coisa? De antes e depois Bora comparar E aí? Qual você prefere? Antes ou hoje em dia? Chegamos a Carla Pérez No início da carreira Na época do El Chan E hoje? Com mais de 40 anos Antes ou hoje? Vamos comparar E aí? Qual você prefere? Sabe quem é essa moça? A apresentadora da TV Globo Do mais você Ana Maria Braga Antes Hoje em dia Eu acho que tá muito mais elegante Vamos comparar E aí? Antes ou depois? Pra encerrar Joelma Ex-banda Calypso No início da carreira Que sorriso Hoje em dia E agora de antes e depois Pra encerrar Aquele beijão Joelma Antes e depois Bloco social Tchau Tchau Tchau